Venture Capital e Private Equity. Esse tema é objeto da preocupação de um centro de estudos e pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, uma área nova de pesquisas no Brasil, uma indústria também nova, certamente que vem sendo acompanhada pela mídia, praticamente toda semana nós lemos duas ou três importantes notícias sobre investimentos dessa área no Brasil. O Venture Capital e o Private Equity é, como o professor falou, é de fato uma atividade em que em algum momento você está comprando uma participação em uma empresa, tipicamente estamos falando de empresas de capital fechado, existem alguns fundos especializados que compram papéis de empresas abertas, mas não é a norma, é mais a exceção. E eu queria focar um pouco mais no early stage, em empresas mais jovens, que acho que é o tema central. Antes disso, Venture Capital e o Private Equity é um tema bastante amplo, existem tipicamente fundos e casas especializadas em certas partes do setor, ele é uma indústria que existe já há mais de cinco décadas lá fora, nos Estados Unidos, onde ela nasceu, desenvolveu-se muito ao longo do mundo. O trabalho consiste em você identificar uma oportunidade na qual, além de aportar capital, você acredita que você consiga, de novo como o professor falou, participar da gestão estratégica de modo a conseguir, em algum momento, um ganho de capital para retornar esse capital aos cotistas do seu fundo, aos investidores do seu fundo. Esse é um trabalho que a gente sempre chama, é uma maratona, o ciclo típico de um fundo é da ordem de 7, 8, ou dependendo do fundo, até mais 10, 12 anos. Ou seja, perseverança, você está muito focado no desenvolvimento da empresa e da oportunidade, é algo que de fato faz parte da atividade como um todo. Hoje estou ganhando menos dinheiro do que eu já ganhei em qualquer outra fase da minha vida profissional, mas estou fazendo algo que me dá um prazer enorme. E acho que esse é um dos principais pontos e primeiros que o investidor vai olhar. Se você realmente tem aquela paixão por aquele negócio, se os empreendedores e eu e meu time estão comprados nessa ideia no negócio, e vamos levá-lo adiante no matter what, não importa o que aconteça, ter essa paixão pelo negócio e ter esse comprometimento, porque você vai ouvir uma série de questionamentos, as suas premissas vão ser questionadas, os seus volumes vão ser jogados para baixo, os seus preços vão ser jogados para baixo, os custos jogados para cima, os prazos para obtenção de aprovações, de licenças, de aberturas estendidos, e aí o seu modelo tem que se ficar de pé diante de tudo isso. Houve um próprio tempo de amadurecimento, de criar uma relação de confiança entre os sócios. Nós mesmos, os próprios sócios, tem que ter uma química boa, tem que ter um entendimento bom entre eles, antes de sair para começar a conversar com o terceiro. Eu perguntaria para o R o que você tem encontrado de altamente desafiador neste casamento. O que há de particularmente difícil no momento em que as duas partes se juntam diante de documentos escritos e tem que assinar um acordo? Nós normalmente somos chamados, nós advogados, ainda na fase do namoro, porque do ponto de vista formal, essa relação começa quando os empreendedores sentem a necessidade de dar mais informações para um potencial investidor que eles não sabem ainda, os fundadores, se esse potencial investidor vai ser um parceiro de verdade. Então, o primeiro documento que nasce nessa relação é um acordo de confidencialidade normalmente para que os empreendedores possam se sentir confortáveis em dividir informações mais íntimas a respeito do plano de negócios. O segundo documento que nasce dessa relação logo em seguida é o que a gente chama de term sheet, um memorando de entendimentos. Então, esse processo de conhecimento, nessa fase de namoro, antes do casamento, é uma fase muito importante para que se conquiste a confiança, para ver se tem química, antes de assinar os documentos definitivos. Que documentos definitivos são esses? Quase sempre um acordo de investimento que vai ter as regras de qual quantidade de dinheiro que o investidor vai colocar e de que maneira, em que estrutura. E o outro documento, talvez o mais importante de todos esses, é o acordo de acionistas, que é o contrato de convivência. Então, veja, todo esse processo, não é para um negócio ser constituído com alguém que se chama investidor. Mas, na verdade, esse alguém que se chama investidor, ele está representando um fundo. um fundo, que é um condomínio, que é um conjunto de recursos que são colocados à disposição desse gestor do processo de investimento, e ele, como mandatário, como fiduciário desse condomínio, acerta, então, o acordo de investimento na empresa. Mas nós temos ainda duas fases, que é a longa fase que, uma vez assinado o Acordo de Acionistas, se chama monitoramento do negócio para a criação de valor. O termo monitoramento é correto, eu gosto de chamá-lo mais de criação de valor, que é justo onde você, aquele plano de negócio que foi contemplado, que foi estudado, foi criticado, com as premissas que foram mudadas no sentido errado do que o empreendedor gostaria, etc. É o momento de botar aquilo em ação. De novo, no venture capital, aquilo é um negócio muito dinâmico. As premissas, o mercado, ele muda, etc. Não adianta você querer executar o plano de negócio que foi acordado, assinado, etc., de uma forma como se nada tivesse acontecido. O mundo por fora continua a rodar, tecnologias se desenvolvem, competidores novos aparecem, tecnologias aparecem, etc. Então, é muito importante, nesse relacionamento, você ter, nesse processo, você ter um relacionamento muito bom com os seus sócios. O gestor, ele está investindo dinheiro de terceiros, dinheiro dos investidores do fundo, mas os fundos, geralmente, têm uma vida. E o gestor é obrigado, em algum momento, a encerrar a vida do fundo e retornar capital aos investidores. Então, tudo é lindo, maravilhoso, mas ele, de novo, tem uma vida contada. Estes recursos, este fundo, ele tem, necessariamente, uma vida limitada. Essa vida é limitada contratualmente, não é pelo regimento do fundo. Normalmente, dez anos, com a possibilidade de você estender por mais um ou dois anos para não haver uma liquidação forçada dos negócios. Como é que essas organizações de private equity e venture capital são constituídas? Elas trazem dinheiro de quem para ser administrado? Quais são as responsabilidades que eles têm com esses investidores que colocam dinheiro à disposição deles para serem investidos depois nas empresas? Como é que eles são remunerados? Tipicamente, os fundos institucionais, eles têm dinheiro de terceiros. Nós estamos falando tipicamente, quem investe nesse fundo são fundos de pensão, são endowments, são fundações. Você tem family offices. De alguns casos, você tem os chamados high net worth individuals, quer dizer, de alto capital. No Brasil, nós temos ainda papel de organizações como, por exemplo, a FINEP, tem promovido bastante indústria, tanto de venture capital, mais recentemente de private equity e também de seed capital, que é aquele estágio antes do venture capital. Temos BNDES, também investe diretamente em fundos. Então, esses são os investidores de uma forma geral de investimentos. Como é a remuneração? Padrão da indústria é o chamado 2-20. O que significa isso? É 2% do capital comprometido como taxa de administração e 20% da taxa de performance como... 20% dos lucros obtidos pelas transações como taxa de performance para o gestor. A grande potencial de ganho para os gestores está na taxa de performance. se você tiver um fundo com taxa interna analisada de retorno de 30%, se fizer as contas rapidamente 20% do ganho daquilo pode ser um montante bastante grande. Esse 20%, esqueci de mencionar, existe um certo hurdle, existe um valor mínimo que você primeiro precisa retornar aos investidores e é a partir disso. Ou seja, não é 20% de qualquer lucro, mas é 20% acima de um hurdle. esse hurdle lá fora tipicamente é 7% ou 8% ao ano. Aqui no Brasil usa-se muito a questão de 7% ou 8% mais IPCA ou mais algum ajuste de inflação.